Pessoal, mais um dia aqui em Goiânia, hoje a gente vai visitar a Kao Sherry para mostrar para vocês o Arriso, carro sedã, a marca está fazendo muita propaganda, então vamos lá conferir para ver se é isso mesmo. Fala pessoal do Comunicarros, trazendo mais um carro aqui para vocês, dessa vez o Sherry Arriso, o novo lançamento da marca, que é um carro que está sendo bem comentado na mídia, com bastante propaganda comercial, no YouTube também, várias pessoas querendo conhecer o veículo. O carro em si ficou muito bonito, é um carro que chama muita atenção mais pessoalmente do que por fotos ou vídeo, é um carro extremamente grande em comparação com os modelos concorrentes, já aqui na frente ele tem esse aplico em black piano, com a assinatura dos faróis em LED, mas o farol no globo, ele é lâmpada amarela, ele vai ter a luz diurna e a luz de posição em LED, apenas isso. Ele vem com essas rodas bem bonitas, que chamam bastante atenção também, com detalhes diamantados na superfície e na interna grafite, tá pessoal? Lembrando que as rodas são aro 17, tá com perfil 205, ele tem esse spoiler lateral com aplique também, com aplique cinza, deixando o carro aí bem esportivo. Aqui a traseira dele também é outro ponto que chama bastante atenção, as lâmpadas são em LED, tanto de freio quanto luz de posição também, tem falsa saída de escape aqui atrás. Lembrando que ele é um motor turbo, tá? Ele é 1.5 turbo de 150 cavalos. Sensor de estacionamento traseiro, câmera 360 graus. O porta-mala dele é o maior da categoria, com 570 litros, pra abrir ele tem um botão que é acionado aqui embaixo, tá? Não é por sensor que vem a parte toda aqui, ele é apenas esse botão. Falta aqui um acabamento, né? Pra... na fechadura, porque quando colocar bagagem aqui vai atrapalhar. Mas em compensação, ele... ele te recompensa no espaço, tá? Repetindo, é 500 e... 570 litros. Ele tem um acabamento aqui na parte superior também. Muito bonito o carro, chama muita atenção. Ele tem essa opção de escolha também, que é esse cinza, tá? Essa cor, ela é mais cara do que o branco. Vai de gosto. Na minha opinião, eu prefiro a cor branca, mas o cinza também é muito bonito, tá, galera? Pessoal, estamos saindo aqui na Riso agora. A gente vai mostrar pra vocês as primeiras impressões com o carro na mão, tá? Sai por aqui mesmo. Nossa, é forte. É delicente. Como eu falei pra vocês, o acabamento do carro é muito bom, tá? É uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque os seus concorrentes não oferecem. O câmbio, lembrando que é um CVT de simulação de 9 velocidades. Tem com a opção também Tiptronic. Tá vendo? Ele só... se você encosta, o turbo já aciona já em dois dias. Já aciona, né? Dá pra perceber que é um carro muito esperto, porque o... Quer ver? Ó, eu só encostei. Tá vendo? O turbo já tá disposto pra trabalhar. Ele quase chegou em 3 mil, cara. Tá vendo? É muito torcudo. Teto solar também em todas as versões. Na verdade, só tem uma, né? Uma única versão. Então, ela tem teto solar. Pessoal, o consumo que tava marcando aqui era 5 por litro, mas eu vou resetar aqui agora. O painel dele também mostra a velocidade ali em digital, tá, pessoal? Cara, é muito estranho, porque... Não sei se é... É muito notório a diferença pros antigos carros da marca. Dá muita diferença. Eu só sinto um pouco mais de vibração do motor. Eu sinto ele meio que vibrando um pouco. Mas não é uma coisa que chega a incomodar muito, mas ela dá uma vibrada. A gente vai pegar uma rua ali que tem um desnível no asfalto agora pra ver como que a suspensão se comporta nas ruas de Goiânia, que é as piores ruas que tem no Brasil. A gente tá passando numa rua aqui, agora que tem muitos buracos. Ela... A suspensão até então mostra que se comporta bem. Observe bem os buracos. E eu achava que ia ser um pouco dura, mas não é. Pessoal, vou colocar aqui o câmbio no manual, no modo sequencial. O carro já fica no modo esporte, mais esperto. Claro que o trânsito aqui não vai dar pra gente desfrutar muito bem, mas ele fica muito esperto o carro. Você pisa e ele responde na hora. Você sente o turbo trabalhando. E o câmbio também, a simulação do CVT, tá trabalhando muito bem, porque eu volto, já tem a resposta no painel e no carro também. Passei de marcha. O câmbio já dá a resposta. Dá uma reduzida. Segunda. As simulações são muito legais. Pessoal, o acabamento aqui na porta, na maior parte, é em material macio. Aqui ela é um pouco mais rígida, tá? Mas é material macio. Tem um couro aqui com costuras brancas. Aqui também ela é em couro. Um couro bem macio. Tem esse aplique prateado. O som não é assinado, tá, pessoal? Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. O vidro é elétrico automático nas quatro portas. Tem aqui o bloqueio dos vidros traseiros e também do passageiro e travamento das portas. Já no acabamento aqui atrás, ele perde o material macio aqui em cima, que já é um plástico duro. Mas ele ainda continua com a costura branca, que é em couro. Essa parte aqui também é em couro. Tá, tem um porta-objeto. Aqui o vidro é elétrico. O painel do carro é muito bonito. Tem essa parte aqui em digital, tá? Você pode configurar do jeito que você quer. Aqui você tem o tema, que você pode mudar a coloração também. Ela é em vermelho, dinâmico, que é o amarelo, azul. Ele tem essas luzes, mas ela não muda quando muda aqui, tá, pessoal? Por exemplo, você colocar vermelho, aqui vai continuar azul. Então, a melhor opção, na minha opinião, é deixar aqui sempre azul, que vai combinar super bem com o restante do painel do carro, tá? O ar-condicionado, ele ficou aqui parecendo uma tela. Ficou muito bacana, porque ele é digital, duas zonas e ele é embutido, tá? Você apenas dá um clique, que o ar aciona. Você muda a posição aqui, dando um clique também. Ou seja, ele ficou touchscreen. Para desligar, basta apertar aqui em off, que o ar-condicionado vai desligar. E mostra tudo aqui na tela também, que você pode configurar por ela também. Vai da sua preferência, tá? Mas de todo jeito, ficou muito prático e ágil. Ele dá as duas opções, não como alguns carros. Coloquem aqui e tiram na multimídia, ou colocam na multimídia e tiram aqui. Já aqui embaixo tem o volume do som, eu acho que essa é a única parte que poderia ser melhorada, porque ela é em clique, tá? Então, para você aumentar ou abaixar, você tem que ficar clicando o tempo todo. Ela não é touch e também não tem nenhuma rodinha aqui para facilitar para você. Ou então, aqui no volante. Você vem e aperta aqui também do mesmo jeito. A central multimídia dele é uma central bem completa, com Apple CarPlay e Android Auto. Aqui, você apertando, ele conecta já no seu celular. Galera, o acabamento do carro surpreendeu muito, porque ele é todo em material macio, como vocês estão vendo. Aqui também, até nessa parte aqui, ele é material macio com costura branca. Pessoal, aqui também ele tem esse porta-objeto, que na verdade tem duas saídas USB. E uma para colocar o carregador de celular ou algo do tipo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que antes de comprar um Civic ou um Corolla, é interessante ver o Arriso 6, tá? Coloca aí na balança para ver o que vale mais, se é preço, se é opcionais. Esse daqui, completo, em versão única, com teto solar, com câmbio automático CVT de nova velocidade, com motor turbo, vale 101 mil reais na concessionária K.O. aqui de Goiânia. Então, deixa o like, deixa o comentário aí no vídeo e até a próxima.